Quando eu recebi o convite para fazer a intervenção na casa de uma pessoa escolhida por a gente, no caso foi o Cris, a ideia era ser uma coisa rápida. Então, o que aconteceu? Aqui, na casa de Cris, que coincidentemente é uma amiga minha pessoal e íntima, eu tinha mais liberdade para poder fazer alguma intervenção aqui, porque eu já conheço o gosto dela e já sabia como funcionava a casa dela. Não é um procedimento normal, a gente não transforma uma casa num dia, como foi aqui. Esse trabalho foi, na realidade, uma arrumação. Ela precisava de algumas coisas que eu chamo de bases complementares para poder fazer a arrumação da sala dela. O que eu chamo de bases complementares é piso, teto e parede, sem envolver obra, é uma coisa muito rápida. Para resolver a escolha de fundo, eu escolhi junto com o Cris uma azul turquesa para dar uma alegria. A característica da moradora da casa é uma pessoa bem alegre, que gosta de carnaval e gosta de cores. E a casa estava sem cor, não tinha nada de cor na casa. Então, resolvimos dar um fundo ali, um fundo carmin, adquirimos um papel xadrez para combinar com o fundo lá. E ficou tudo no degradê ali de cores para dar uma unidade. Então, tem uma cadeira antiga, anos 50, o fizinho, um tapete complementar, e umas peças que a gente adquiriu e uma obra de arte já existente de Cristiano. Saímos e corremos atrás de tudo o que faltava, que era um móvel de apoio para a TV, um tapete, almofada, uns apoios laterais, luminária de mesa e arrumação de todos os objetos dela. A mesa existente de família, a mesa de jantar também ela já tinha. A cadeirinha pé-palito, que ela já era de Cristiana, a gente só fez adequar ela na ambientação. Na realidade, tem o olhar técnico do profissional, né? A gente tem um olhar, a gente está muito acostumado a fazer isso diariamente. Então, tipo, é muito importante as mesas laterais que não existiam, né? Para colocar um luminário, para colocar o apoio de telefone, para colocar uns objetos de decoração. No caso, tem o homem da meia-noite, que estava perdido, ele ficou ali como escultura. E essa parede, que tem uma parede sem nada, a gente não colocou um banco para colocar a carranca, para dar um fundo aí complementar, e o banco é laranja, colorido, com a parede azul turquesa. Então, são algumas, digamos, sacadas que um profissional da área de interiores, ele consegue fazer com mais rapidez. E fica divertido a finalização. Eu fiquei bem satisfeito. E, por favor? Aplausos. 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 Aplausos.